Está todo perdido É, Alessandro Estamos perdendo nada Olha lá os turistas Os turistas não perdoam não, Alessandro Vai estar chovendo o que for Viu o transatlântico cheio de turistada? Ainda bem que eu filmei todo mundo Espero que esse telefone tenha filmado Porque esse telefone aqui faz umas Vesteirinhas de vez em quando Cadê a porcaria do carro? Ah, é ali, Cadê? Cara, a curva é ali, não é não? Ah, está ali, na posada Já vi ele Aqui, Buzos Nós não largamos longe A gente que foi longe O carro do princesa aqui No Buzos Nacional Olha lá ele lá Já está vendo ele? Estou vendo ele, está vendo? Turismo, Buzos Eu mostro tudo Eu, eu, eu era para ser o O Jorginho Fernande Jorginho Fernanda da Globo O Jorginho Fernande Eu mostro tudo Mostro placa, mostro Mostro van, mostro ônibus, mostro gente, mostro tudo Nossa, esse vídeo ficou muito bom Embora esteja chovendo Vou vir aqui com sol Tempo bom Para fazer Ah, o vídeo do Gente, vou ver se Dos mil inscritos No nosso canal Vou ver se eu venho aqui em Buzo fazer A filmagem dos mil inscritos Para agradecimento Nós entramos aqui, Alisson Nessa rua feia aqui Foi aqui, não foi? Foi aqui que nós entramos aqui, ó Vamos atravessar aqui Enquanto não vem carro Anda Vem junto comigo Passa carro aqui toda hora Já vem a moto ali, ó Eu vou ver se consigo dar uma ré Se você não ver a carro Vamos ver se eu consigo dar uma ré E entra na que você retorna aqui, ó Né? E nem tá te filmando Tá pegando pela metade Vamos atravessar? Gente, aqui ó A porta de gasolina Vende se alguém quer comprar Esse terreno aqui Pipi, 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 o quê? Pipi não foi comigo, não Celso Teixeira Esses 25 anos Vende esse terreno aqui Alguém se habilita a comprar Se alguém quiser comprar Dá pra gente ir de presente A gente quer, né, Alisson? É, é, é Gente, brincadeira, tá? Quem não brinca, né, Alisson? Aham aqui é a pousada a gente deixou nosso carrinho o moço falou que a gente podia deixar aqui que a gente não ia pagar a gente não tem dinheiro pra nada então a gente deixou aqui pousada das ar pousada águas claras quem quiser se hospedar eles foram urgentes com a gente e deixou que nós estacionassem nosso carro sem pagar um beijo pra vocês então, estou terminando o vídeo beijo pra vocês beijo pra eles, Alessandro vamos lá terminamos o vídeo de búzio